O Blog Álvaro Neves está aqui com o Carlinho Carrilho. Carlinho Carrilho é agente cultural do 2º Distrito de Itamoio. Fez um trabalho enorme dentro do esporte. Carlinho, o que você espera desse governo? Eu espero que o Adriano seja o que o povo quer. A renovação, o novo, mudar essa política antiga. Ele foi eleito para isso, para ser o novo, para modernizar Cabo Frio, para trazer a paz de novo para Cabo Frio. Então eu espero que ele cumpra as promessas que ele fez de campanha, o que não tem acontecido no decorrer dessas eleições em Cabo Frio, e que ele faça valer o novo, que construa Cabo Frio, que faça Cabo Frio voltar a sorrir. É isso que eu espero. E acredito finalmente que tudo vai dar certo, que vai acontecer. Tudo vai acontecer. Você pode informar se já tem alguém escolhido para o esporte no 2º Distrito? Olha, até agora no 2º Distrito foi escolhido só a Tamir de Comissão Prefeita. Há uma conversa nossa com o Adriano para estar no esporte, mas a gente está esperando ele resolver o 2º Distrito. Só a Tamir até agora foi resolvida. Só a Tamir. Você conhece a Tamir. O que você diz da indicação de Tamir como subprefeita do 2º Distrito? A Bois é um distrito a ser construído, né? Foi construído, temos uma demanda enorme, não temos nada ainda. É algo a ser construído ainda. Então ela vai ter muito trabalho. A Tamir só vai ter sucesso se ela conseguir fazer uma equipe unida em Itamuio. Em Itamuio a gente acaba não se unindo nunca, em um momento nenhum. Então se ela conseguir, junto com esse grupo novo, se unir, a gente vai ter sucesso. O doutor Adriano dando o que é necessário para a Tamir. E com as promessas desde Campanha a gente crê nisso. Agora o que precisa da Tamir é essa união. A gente está unido com o grupo de Itamuio. Porque se não houver união, não vai dar certo. Mas eu acredito que a gente vai se unir. Então uma das prioridades da administração dela seria a união. A união. Ou Tamir se unir dessa vez para ter um prefeito que realmente parta a bola para o Tamir. Ou a gente novo cai nos escasos de não ter construção de Tamir. Carlinho, muito obrigado. O blog O Eterno Aprendiz lhe agradece, hein? Valeu. Valeu.